Na área de lançamentos, você vai fazer os lançamentos mensais de cada um dos seus funcionários. Então, você configurou aqui, na área de premissas gerais, qual é o ano e o mês corrente, e aqui nos lançamentos, você fará de acordo com o mês que você selecionou lá. Então, eu vou fazer aqui os lançamentos diários. Uma das grandes novidades dessa nova versão, além da possibilidade de cadastrar mais de um funcionário, você pode alterar a data de início, o dia e o primeiro dia do mês. Então, se a sua empresa trabalha, por exemplo, do dia 5 ao dia 9, ao dia 4, eu posso aqui simplesmente mudar o primeiro dia, automaticamente a planilha vai mudar aqui os demais dias e irá até o dia 4 do outro mês. Do contrário, se você usa o mês certinho, você pode manter aqui como 1 e você terá aqui até o dia 31 do mês. Vai fazer o lançamento diário, onde você vai fazer a classificação daquele dia, ou seja, se naquele dia aquele funcionário tem a jornada normal, se é um feriado, se é uma folga ou descanso semanal remunerado, se é uma falta justificada, se o funcionário está de férias ou se é uma falta injustificada. E aí vai colocar aqui o horário de início, o horário efetivo, que ele fez o intervalo dele, ou o horário de almoço, e o horário de término do expediente daquele funcionário. Você vai fazer isso aqui dia a dia e já terá automaticamente a quantidade contabilizada de horas que aquele funcionário trabalhou naquele dia, vai ter também contabilizada quantas horas ele ficou devendo, caso ele tenha feito uma jornada menor do que a jornada dele normal. Também verá automaticamente a quantidade de horas extras que ele fez naquele dia, caso ele tenha trabalhado mais horas, além de um resumo aqui das horas que ele fez durante o mês. Você pode aqui navegar entre os funcionários, então feito os lançamentos de um funcionário, você pode simplesmente clicar aqui no menu e navegar para o funcionário seguinte e fazer os lançamentos normalmente.